Dança se souber No insta manda foto Na frente do espelho Whisper gelo no copo Louca linda me mandando Desce bucana Whisper com gelo de O que elas quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe, gol que esse popô Vou te amassar dentro do gol DJ Daniel, o que é? O que elas quer sentar Vem moreninha, desfazia moreno aqui Vem moreninha, desfazia moreno aqui Ele é o que rio Não desfazia, faço você se iludir Aqui é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu paquetão Toma, 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 toma 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 Ele é o que rio Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer Toma, toma, toma 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 Novidade na área Cali nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde você veio Tô interessado Cê bebe, cê fumou, cê trans Tudo isso a amiga contou Não, não bebo, sou trans Novidade na área Cali nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde você veio Tô interessado Cê bebe, cê fumou, cê trans Tudo isso a amiga contou Não, não bebo, sou trans É desafia, só ver Cê bebe, cê bebe Se não quiser jogar na minha cama Eu vou fazer canta do Escape Cometa Poi, te Gogou,bak Poi, se não quiser contar Se eu gostar Tava parado na esquina Con Sinne da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar, mas foi no baile E não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca filmando um balão, balão Fica molhada com menor de grax, então Fuca, 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 fuca Fuca, 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 fuca Fuca, fuca, fuca Fica espelhada, espelhada Cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba Fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo Um banchinho Com amor e com carinho Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, cê tá com chefão Só que eu te vi que me tava na pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Tava, 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 t Se tiver vergonha sabe que vai ter bebida Mas Clóbitz vai saber te alucinar Lá ela virou bem, tá em cima de mim Beija, amiga, bebe, gin Não tá mais nem aí, ela que é full Na onda da bala, ela sente e não para As amigas no meio olhando pra mim Lá ela virou bem, tá em cima de mim Beija, amiga, bebe, gin Não tá mais nem aí Oi, mais que nove, nossa filha tá jogando Ela é um perigo Ux, erazinho Ai, 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 ai Não tá não me enforca, tá demais Ai, 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 ai Ele é debochado, debochado, ele é debochado Com a Glock na cintura, tirando onda pra quatro Ele é debochado, ele é debochado Ele é debochado, ele é debochado Ele é debochado, ele é debochado Não dá pra namorar Eu fui dar um rola, eu bebi Eu cheguei com uma gá de batalha na cara Mais uma vez terminei com minha namorada E dessa vez ela não tá me errada Vai ter ele junto, eu fui dar um rola Eu bebi, eu cheguei com uma gá de batalha na cara Vai ter ele junto, eu fui dar um rola Faz o teu nome, faz o teu nome De, de, dane, ela é um perigo Eu tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar Mas foi no baile que não se esbarro Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca filmando um balão, balão Fica molhada com minha nó de Glock Então vença a forte Não senta no colo do homem Faz o seu nome, vai não parar não Não senta no colo do homem Faz o teu nome, vai não parar não